Problemas do futsal, o que tu quer dizer com isso? Gestão? Gestão, financeiro... É porque em 2014 tu fez parte de um protesto também contra gestão e tudo mais, não é? Como é que foi? Cara, sobre esse assunto aí eu tô meio por fora. Tava tu, Falcão, Neto, quem mais? Vinícius, né? O capitão do nosso bicampeonato. A gente fez esse movimento pra que a CBFS fosse mais transparente em relação ao que ela fazia em relação aos patrocínios. A gente tinha acesso através do Falcão, todos os patrocinadores da CBFS eram patrocinadores individuais do Falcão. Então o Falcão sabia quanto entrava na confederação e quanto era repassado pra federações, pra seleção. Entendi. E aí começou a descobrir algumas coisas. E aí nós atletas no auge, pô, o que a gente pode fazer pelo nosso esporte, pra melhorar o nosso esporte? Pô, a gente já foi campeão em 2008, 2012 e mesmo assim... Os caras acham que a gente é trouxa, otário. Mesmo assim a gente não conseguiu organizar, não conseguiu melhorar investimento. Aí em 2014 a gente fez esse movimento pra tentar uma outra forma. Esse movimento consistia em que, Tiagão? Despertar uma melhor organização na questão da gestão. Qual que era a ação de vocês? A gente parou de ir pra seleção. A gente abriu mão da seleção. A seleção sem os principais jogadores, como é que ela ia captar patrocínios? Seleção Brasileira sem os melhores atletas. Foi nesse sentido que a gente tentou cutucar de alguma forma a gestão. E vocês, porque assim, no futebol... Porque tem a FIFA, né? Porque assim, no futebol normal, se o cara é convocado pra seleção, ele é obrigado a ir. Tem uns países que estão na lei, você sabia disso? É mesmo? Se não me engano, lá na Espanha, os caras, por lei, são obrigados a servir a seleção. Você vai preso? Não sei se vai preso, mas alguma coisa acontece, sabe qual é? E não sei se vocês... Tinha noção que vocês podiam ser punidos ou algo do gênero? Tínhamos noção. Porque assim, tem as datas FIFA, né? Datas FIFA você tem que cumprir. Mas no futsal tem outras datas aleatórias, né? De amistosos e torneios aleatórios que a gente não tinha necessidade de cumprir. E muitas vezes acontecia também da gente ir pra seleção, se machucar na seleção e a confederação não dá o suporte de recuperação pro atleta. E o atleta voltava machucado pro clube. E aí o clube ficava... Lógico, mas no futebol, o campo acontece direto também, a gente sabe. Você investe num atleta de seleção, só que o atleta não joga no seu clube porque vai pra seleção e machuca. Mas é a mesma CBF? Agora a CBF pegou a administração da seleção. Tá, e nessa época era outra? Tinha uma outra federação? Só CBFS. É a única seleção que é separada. Tá, agora não mais no caso. Agora a seleção não, mas a organização, cadastro de atleta, arbitragem, é tudo a CBFS. Organização de campeonato, tirando a Liga Nacional que é independente, o resto ainda é tudo com a CBFS, arbitragem. E assim, porque aqui no Brasil a gente tem todo o estado em federação, também funciona por federação? Funciona sim também. E são as mesmas do futebol normal ou são separadas? Sim, é por estado. Sim, sim. Não, mas não são as mesmas do campo. Ah tá, é? Não, não, não. Assim como a CBFS da seleção de futsal, tem as federações estaduais de futsal.